Descubra o poder das nozes. Benefícios incríveis para sua saúde diária. As nozes são oleaginosas que trazem vários benefícios para a sua saúde, como boas para a saúde do coração e prevenção da diabetes. Amenizam problemas da síndrome metabólica e garantem ossos fortes. Favorecem a perda de peso e o ganho de massa muscular. Mantenha o sistema imunológico saudável e previne o aparecimento de doenças. São boas para a saúde mental, qualidade do sono e combate o estresse. São ricas em ômega 3 e polifenóis que reduzem o colesterol ruim e melhoram a circulação sanguínea. Auxilia na prevenção do câncer de próstata e câncer de mama. Contribui para aliviar a fadiga e fornece bastante energia. Por serem ricas em fibras que estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, a quantidade recomendada de nozes por dia é de 6 unidades. É importante não exagerar no consumo, pois as nozes são calóricas e podem levar ao ganho de peso se consumidas em excesso. Você gosta de nozes? Me conta nos comentários. Obrigada por estar aqui e me segue para mais.